Quem vê o Curtis tocar não acredita que essas mãos sejam de um garoto de nove anos. O andar e o olhar são de quem confia no talento que tem. E que talento! A inspiração vem de mestres da música clássica como Chopin e Mozart. A mãe dele também é pianista profissional. Curtis é muito fiel de aprender e ele ouve tudo que eu lhe digo. E eu acho que, porque ele é tão rápido aprendizado, isso fez ele conseguir muito. Com tanta facilidade, Curtis toca desde os três anos de idade e não vai demorar para lançar o primeiro trabalho. O disco de estreia sai no mês que vem. Se chama Daydreams ou Sonhos do Dia. E quais seriam os sonhos de Curtis? Bom, eu quero jogar em Carnegie Hall e também em Royal Albert Hall quando eu sou mais idade. É o seu dream? Sim. E também quero jogar em fronte de uma rainha. E aí E aí E aí Obrigado.